Nesta longa estrada da vida Alô minha gente, nós estamos aqui nesta televisão A TV Farroupilha, a nossa TV Pra apresentar pra vocês mais um programa E hoje, com satisfação, com muita alegria Eu trago um convidado, que é um convidado especial Eu digo especial porque é o doutor Clayton Gonçalves Ex-prefeito e fez, rapaz Ele fez uma administração maravilhosa aqui em Farroupilha Clayton, tudo bem? Oi Paulinho, como é que você tá? Tudo certo? Beleza Uma alegria estar aqui contigo na TV Cidade Nesse teu concorrido programa É, Caminhos da Vida Inclusive, doutor Clayton, esse programa é do Paulo Bach Conheces o Paulo Bach? Conheço muito o Paulo Bach, um abraço o Paulo Bach Deve estar nos acompanhando Com certeza, está nos acompanhando E fiscalizando o meu trabalho Ele tá lá com os olhos de ti, Paulo Posso chamar o senhor de doutor Clayton? O Clayton Chama eu de Clayton O prefeito, pra mim quem foi prefeito sempre será prefeito Ah, mas é que nós estamos numa conversa de amigos, é claro É, claro Levando um papo legal aqui Vamos entrar de vireda Na política O senhor traz mágoa da sua cassação Que houve aqui no seu tempo aí na prefeitura de Farroupilha? Olha Paulinho, e amigos, na verdade eu acho Eu sou um fatalista Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão E a minha cassação, ela tem as suas razões Ela precisava revelar o caráter de muita gente E pra revelar o caráter de muita gente Alguns são mártires Então, eu sou um cidadão com profissão Saí de cabeça erguida da prefeitura Tendo feito um trabalho muito bom Segundo o que me falam Dizem Inclusive, diz que foi um ótimo Um das melhores gestões que passou em Farroupilha Depois do doutor Avelino Majore Teria sido o doutor Clayton Gonçalves O saudoso Avelino Majore Que eu conheci em vida Um abraço a toda a família Mas nós fizemos uma administração bastante técnica E a minha cassação, ela revela o caráter de um grupo político De um grupo da sociedade civil organizada E ela pode abrir um alerta para quem mora na cidade Sobre quem são as pessoas que aqui moram e o que fazem Então, é nesse sentido Eu saí de cabeça erguida, como eu disse Fui pra minha lida médica Sou médico, estou na medicina O senhor está exercendo a medicina lá na Feliz? Lá na cidade de Feliz Aliás, uma bela cidade Uma cidade colonizada por germânicos, por alemães Lá muda o espumante e o moscatel e o vinho pela cerveja e o chope Troca o tipo de vasilhame e de conteúdo Enfim, uma comida, uma culinária muito bacana Mas as pessoas muito afetivas, muito carinhosas, muito caridosas E muito disciplinadas, né doutor? Exatamente, muito disciplinadas Muito disciplinadas É muito comum a cidade vive em torno de um parque De um parque De um parque Esse parque, ele está, aos finais de semana, povoado E é a molecada, é de mais idade As crianças estão lá com as suas toalhas estendidas Fazendo piquenique, andando de bike Conversando, tomando um mate As barges do rio caí ou não? Ele é a margem do rio caí É a margem do rio caí A margem do rio caí Um belíssimo parque Grande, né Ele abraça a cidade E lá acontecem os grandes eventos da cidade nesse parque Aliás, quem não conhece o parque municipal da Feliz Deve conhecer porque é um parque, assim, muito acolhedor Semelhante ao que nós, em algum momento, reproduzimos De torná-lo mais aconchegante Que foi o Parque dos Pinheiros Parque dos Pinheiros Aliás, nós fizemos uma administração de muitos parques e praças, né E muitas E muitas Muito asfalto E muito asfalto Muito asfalto, muita praça, muito parque O Parque dos Pinheiros, né Que sempre está no nosso olhar Como um parque, assim, bastante afetivo A cidade é recebida nesse parque E... Então foi... Tem essa semelhança, né As cidades e os seus parques, né Aliás, os parques São centros de convivência por excelência, né Onde as pessoas desenvolvem o acolhimento entre elas Mas, mais do que isso A troca, né De afetividade entre os cidadãos do mesmo lugar Do mesmo terroir É, isso Eu concordo e concordo E assino embaixo em tudo o que o senhor falou É muito importante um parque Eu fiquei a... A... De veras É... É... Feliz Alegre Eu por ser farrubinense A revitalização que foi dada No Salto Ventoso É Foi um trabalho magnífico do senhor ali Ele é um parque O Salto Ventoso é um parque Com uma história muito bonita, né E... É uma lástima que ele tenha ficado Com tão pouco território O território dele foi Na verdade Sendo consumido pelos lindeiros, né E, enfim Como consumido Não era escriturado Na verdade não tinha documentação, né E acabou sendo ocupada aquela área As margens As margens, né Ficou uma área muito pequena Não vou lembrar agora de cabeça Mas é um espaço bem pequeno Somente da cascata do parque ali, né Mas a volta dele já não Já não é mais do município de Farroupilha Ah, não é mais do município Enfim Mas nós fizemos lá uma transformação Bastante grande, né Ele foi palco de cinema brasileiro Mais de uma vez Filme o Quatrilho até pro final Foi muito destacado O Quatrilho e depois Mais recentemente Eu sempre lembro do nome original Era Mãos de Cavalo Mas foi... Eu não lembro o nome Outro filme Outro filme que foi rodado lá E depois outras películas Há uma dezena de películas Que foram rodadas lá Aí no Salto Ventoso No Salto Ventoso Em outros lugares Mas também no Salto Ventoso O Quatrilho foi rodado aí também Sim Muita cena Boa parte dele foi lá Foi rodado no Salto Ventoso O Salto Ventoso que ficou... Veja bem Não estou aqui fazendo médicos O senhor que até O senhor não precisa Nem eu preciso O Salto Ventoso que foi É... 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 E... É... É... postos de combustível, consumir as malhas, o calçado, enfim, tudo aquilo que a cidade produz, ela vai conseguir vender mais, vender melhor, se trouxer gente a partir de um atrativo bonito da cidade, como é o Moscatel, por exemplo. Como é o Moscatel, também bem lembrado do Moscatel, eu tinha me passado até despercebido do Moscatel. O Moscatel foi na sua administração ou já vinha de antes? Não, tinha antes já o festival do Moscatel que era uma noite italiana com polenta e enfim, mas nós entramos em 2013 com um pedido para transformar Farroupira na capital nacional do Moscatel. 2013, esse projeto, esse processo, ele andou e foi ser liberado lá em 2018. Na verdade, levou muitos anos e passou por muitas mãos parlamentares em Brasília até que pudesse ser considerado então como capital nacional do Moscatel. Aliás, foi sancionada a lei, botando Farroupira como capital nacional do Moscatel pelo presidente Jair Messias Bolsonaro em janeiro de 2018, quando ele assumiu. Foi assinado o decreto pelo presidente Bolsonaro e pelo então super-ministro de Bolsonaro, o Sérgio Moro. Sérgio Moro e Bolsonaro assinam esse documento que está hoje no poder público de Farroupira, transformando Farroupira como a capital nacional do Moscatel por várias razões, né? Porque se produzia excelentes moscatéis, mas mais do que isso, e sempre houve uma discussão com Garibaldi em função do... Isso que eu ia entrar... Do espumante de Garibaldi, enfim. Nós não temos nenhum tipo de preconceito com o espumante de Garibaldi, mas o que se tem em Farroupira e tem que se dar valor, Paulinho, é que 51% à época de toda a produção de uvas moscato do Brasil inteiro, 51% de toda a uva moscato do Brasil inteiro Farroupilha. Então é a capital nacional do Moscatel. Não tem, eventualmente, ah, porque fazemos o espumante, o champanhe, não sei o quê. Na verdade, tudo está certo, mas nós fazemos volume de ter a maior condição de produzir o Moscatel. 51% da uva... Toda a uva moscato do Brasil. Isso aí, para o nosso amigo telespectador... É interessante. Para mim é uma novidade muito boa de ficar sabendo que Farroupilha produz 51% de toda a uva moscato do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Impressionante. E ela tem hoje o IP, a Indicação de Procedência, que é uma coisa que também nós buscamos, através do estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trouxemos essa ciência, para cá. Então, é hoje uma uva que tem terroir, ela tem um IP. Tem um IP. E isso é único. Então, nós precisamos valorizar muito que isso é precioso, tão precioso quanto o Salto Ventoso, tão precioso como o Parque dos Pinheiros, tão precioso como o Parque da Imigração Italiana em Nova Milano, tão precioso como Carlinhos e Caravagem. O senhor agora está se soltando todas as questões que o doutor Clayton conseguiu implantar em Faupilha em três anos de governo, não é isso? Três anos? Não, não. Foi dois mandatos. Na verdade, foi sete anos e meio. Dois mandatos? Dois mandatos. Me perdoe. Sete anos e meio. Falha minha. Não devia ter acontecido isso aqui. O senhor foi reeleito? Eu fui reeleito. Foi reeleito. Mas que bom, que bom. Reeleito. Isso aí, isso pra nós tem que ser contado efusivamente, divulgado, que nós somos o maior produtor de... Eu não sabia, não sabia. Aí o pessoal, com certeza que estão nos assistindo aí, não sabiam que nós somos o maior produtor de o Gilva Moscato de todo o Brasil. O que aconteceu também a época com o Kiwi, né? O Kiwi, quando foi introduzido na cidade, Farroupilha era um dos grandes produtores de Kiwi do Brasil inteiro. Hoje, nós já não produzimos mais esse volume, né? Essa região de Santa Catarina, da cidade de Anitta, Garibaldi, os arredores ali, não vou lembrar os nomes, essas cidades hoje produzem muito mais Kiwi e de qualidade invejável em Santa Catarina que já nós não somos mais e aqui ainda fomos acometidos pelo fungo, né? que durante muito tempo o que nós fizemos, Paulinho, que é precioso, foi restartar a cultura do Kiwi. Nós reiniciamos a cultura do Kiwi a partir de ciência com a universidade para poder se produzir qualidade superior ao que se tinha até então. Mas e essa doença do Kiwi foi eliminado? As plantas que eram doentes, né? E agora tem vários produtores de Kiwi investindo novamente na cidade. E se mudou a espécie de Kiwi. Ainda tem o Bruno em alguns lugares mas já estamos aí com outras produções mais adaptadas ao nosso solo ao nosso clínico. Que tiram um resistente a essa praga que fez... Que acometeu que dizimou boa parte dos Kiwi dizimou praticamente praticamente dizimou a produção de Kiwi e de farropira, né? É verdade. Doutor, mas que satisfação de bater esse papo bem descontraído com o senhor aqui. o senhor tem ambição política ainda ou... Olha, eu tô com os meus direitos tortos. Tá com os seus direitos tortos, né? Que eu me lembro da sua cassação aquela sessão aí na Câmara. Mas eu tô muito feliz aí na medicina na verdade nós estamos numa missão bastante importante no hospital da Feliz onde eu sou responsável técnico pela parte de obstetrícia e estamos finalizando o hospital está finalizando uma sala do Centro Obstético Novo, né? Aliás, um hospital Paulinho com história de 112 anos de entrega mais velho que o São Carlos mais velho que o São Carlos é e de entrega de saúde com uma família tradicional os Schlatter, né? Que são a família de médicos enfim vindos da Europa e que fizeram ali uma cultura como a primeira escola de parteiras do Rio Grande do Sul foi lá. Eu li isso aí Eu li isso aí Primeira escola de parteiras então eu como obstetra me sinto realizado nesse lugar é onde eu tô feliz Eu li isso aí essa semana no Correio do Povo e esse hospital é o bem mais antigo aqui do São Carlos porque essa região foi colonizada antes que aqui na Serra, né? É verdade É verdade Embora a gente tenha que lembrar aqui de Farropilha que o primeiro turismo de saúde da região foi em Farropilha com o aparelho de raio-x do falecido doutor Jaime Rosler Rosler o trem vinha de Montenegro ia juntando o povo todo chegava em Farropilha pra fazer os exames de radiologia as pessoas faziam o exame e iam consumir a cidade comprar a bota ali no Bologuense é bem lembrado de almoçar e comprar produto na farmácia enfim no final do dia o exame tava pronto ele já saiu com o exame pra levar pro seu médico na sua cidade o primeiro turismo de saúde da região aqui foi em Farropilha foi em Farropilha foi em Farropilha saudoso doutor Jaime Rosler um abraço a toda a família aí Rosler é isso doutor João doutor Edson afinal toda a família Rosler e o doutor Jaime Romeu Rosler Jaime Romeu Rosler ele fez grandes administrações ele foi prefeito várias vezes eu não sei quantos também não sei lhe dizer mas foi prefeito várias vezes ele trouxe a água a iluminação pública pra Farropilha ele trouxe a água a primeira represa a R122 que liga Caxias para Farropilha foi ele que conseguiu o asfaltamento dessa rodovia é que médico pensa nesse negócio de saúde e qualidade de vida médico pensa em qualidade de vida então por isso que as administrações de médico são diferentes agora puxou uma brasa bem pro seu assado doutor doutor Jaime Romeu Rosler saudosa memória do doutor Jaime Romeu Rosler doutor fora a política não política nacional não podemos falar aqui porque se aproxima uma eleição uma eleição muito polarizada inclusive dois candidatos muito polarizados esquerda e direita e se batendo muito nisso e lá na Feliz o prefeito de que partido é lá doutor? PSD 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 seria um partido pequeno é um partido o partido do Kassab que tem uma expressão nacional sim o partido do Kassab ele é candidato a prefeito de São Paulo por esse partido o Kassab? provavelmente eu não estou acompanhando mas se ele é candidato é é por esse partido e que ele está batendo ficha lá com um que era um ex não é ministro do 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 atual presidente que é candidato a prefeito também por São Paulo por sinal um ótimo ministro é doutor o senhor teria o que para nos nos o senhor digamos assim um pouquinho da sua vida porque quem está ali entrevistando sou eu o senhor vai diariamente para feliz ou ou não eu quase que diariamente volto a farroupilha volto a farroupilha até a minha base aqui mas eu fico mais lá por conta de que partos acontecem em horários diversos então eu venho mais de lá para cá do que daqui para lá acho que eu venho mais de lá mais exatamente porque eu tenho a família as crianças em tudo então a gente precisa também estar próximo acompanhando o desenvolvimento da menina e nada mas mas a minha base hoje minha maior estada hoje é na Felice na função do hospital lá que a gente tem essa responsabilidade eu fiquei meio de a pé durante a pandemia morreram morreu lá o colega que fazia ombreava comigo esse serviço morreu de de covid morreu de covid enfim então as cidades foram mudando muitas coisas a partir do covid mas lá hoje o senhor sabe que a meninada não quer mais ir muito para o interior então agonizado se forma na medicina quer logo comprar um carro novo comprar uma lancha comprar uma casa não sei aonde um helicóptero um jet ski etc mas não quer ir botar a mão na massa enfim quer fazer super exames isso é em todos os setores em todos os setores o grande problema do Brasil é esse Paulinho na verdade tem a agonizada muito verde em tudo é muito verde em tudo e mão de obra muito difícil qualquer setor o problema de mão de obra eu vou contar para o senhor o senhor deve estar sabendo que sou uma pessoa super informada motorista de caminhão não se encontra mais não tem mais não tem mais não tem mais lá na Felice tem algumas transportadoras que eles estão buscando aposentados em casa gente de bem que está com a vida com o burro amarrado na sombra tomando banho de piscina eles vão lá e dizem assim olha fulano tu trabalhou tantos anos aí eu preciso levar uma carga lá para a Fortaleza aí tu leva para mim o cara vai lá e leva a carga é porque está bem assim está bem assim e eu não sei no meu tempo de criança o nosso sonho era pegar um caminhão e sair para a estrada né tanto é que eu fiz a carteira de Paulinho eu dirijo o ônibus eu só não posso dirigir caminhão articulado eu não tenho aí mas a D eu tenho porque qualquer coisa eu também vou para a estrada brincadeira brincadeira já pensou vou para a estrada dirijo caminhão qualquer coisa eu faço um parto na beira da estrada e vamos indo levando essa vida leva umas garrafas de moscapel né doutor a sua bebida o senhor gosta de espumante ou prefere vinho na verdade eu aprecio o espumante o vinho a cerveja porque eu tenho uma origem germânica lá por trás eu tenho um pouquinho de sangue alemão mas na verdade eu vou confessar aqui que eu estou há muito tempo sem provar álcool em função do meu trabalho é mesmo? é sempre de cabeça boa tem sempre centrado não claro está lidando com vidas não tem coisa pior do que um médico operar utilizado não tem não existe é outra coisa que não pode estar com nada de álcool na cabeça é pilotar uma moto também não mas nada nenhuma dose facilita qualquer coisa de cabeça é então é a mesma coisa eu faço a terceira mesma coisa um médico fazendo uma cirurgia fazendo um parto não pode ter nada de álcool tem que estar com com a atenção bem voltada para o que está acontecendo e com bom discernimento é isso aí doutor muito bem muito bem nós temos mais um tempo para o Alan nos cronometrando ali o Alan é dono aqui do estúdio é inclusive o diretor da emissora aqui o Glacir está nos Estados Unidos ah é? fazendo uma viagem eu fui visitar o Google ah é? vão fazer transmissão pelo Google tu sabe que nós tivemos em um determinado momento aqui o Google em Farroupilha também na minha administração fazendo um trabalho associado às unidades de saúde principalmente a teleoftalmologia a teleoftalmologia usando uma ferramenta do Google nós fomos considerados como a melhor unidade de teleoftalmologia do Rio Grande do Sul naquela época e nós fazíamos aqui hoje eu não sei o que está acontecendo não sei o que acontece mas na época era feito nós fizemos óculos para muita gente é mesmo? isso num programa municipal um programa estadual gente mas eu não sabia disso gente que veio para cá de outras cidades eram mais de 30 municípios com convênio em Farroupilha que vinham fazer pela primeira vez óculos aqui de forma gratuita pelo SUS com equipamentos de última geração uma coisa fantástica isso foi pouco nós tivemos aqui também escola de formação médica na cidade durante a minha administração e pouca gente sabe eu sou daqui e não sabia tivemos escola de saúde pública do estado do Rio Grande do Sul abriu vagas para formação médica aqui na cidade de Farroupilha não só médica como fisioterapia farmácia enfermagem professor de educação física enfim formação em Farroupilha doutor a questão que foi aprovado um piso salarial para enfermeiro e o ministro do supremo deu um canetaço derrubando como é que faz o que o senhor acha dessa situação dos enfermeiros mas teria que ter um piso o senhor não concorda? na verdade assim a enfermagem brasileira não só a enfermagem os farmacêuticos e outras categorias lutam por ter uma organização por exemplo a classe médica tem o seu piso tem os seus parâmetros de salários mas a enfermagem não tem ou seja não tem parâmetro nenhum não tem parâmetro nenhum cada hospital cada serviço pratica o seu próprio valor valor o que acontece é que essa é uma luta de mais de 30 anos mais de 30 anos da categoria de enfermagem as enfermeiras os técnicos de enfermagem são fundamentais para o andamento da saúde eu fiz hoje pela manhã três cirurgias no hospital de São Sebastião do Caí enfim fiz três laparotomias lá no hospital hoje pela manhã depois da tarde eu atendi aqui em Farroupilha mas essas meninas estavam me dizendo assim que elas têm conta pendurada na farmácia elas têm conta pendurada no mercado elas têm eventualmente elas têm que receber auxílio daqui ou dali para poder fazer a sua manutenção então assim nesse momento da história quando tantas categorias inclusive o Supremo recebeu promoção financeira dos seus salários nós vamos pegar quem ganha uma miséria e vamos a partir de uma provocação do Conselho Nacional de Saúde Conselho Nacional de Saúde Conselho Nacional de Saúde que provocou o Supremo é mas o presidente do Conselho Nacional de Saúde veste uma camiseta de partido e aí nós temos assim o Supremo está a serviço de um partido que vai fazer com que essas meninas que estão devendo na farmácia estão devendo no mercado estão devendo na padaria elas não têm recursos mínimos para ter a sua saúde a sua saúde e a sua grandeza moral atendidas a partir de uma conquista que passou pelo Congresso Nacional passou pelos deputados passou pelos senadores pela Câmara foi aprovado foi sancionado pelo presidente e agora simplesmente um ministro dá um canetaço mas o ministro ele foi provocado para isso o ministro não é o autor do processo o autor do processo ele é menor mas ele é tão menor que ele é sorrateiro ele é sorrateiro ele acabou na verdade destruindo com uma conquista de milhares de 30 anos de 30 anos de 30 anos milhares de pessoas que passaram que morreram lutando 30 anos é que eu tenho um ato numa caletada eu tenho um carinho o senhor deve ter um carinho maior por essa classe elas são fundamentais eu não consigo fazer nada sem ter alguém da enfermagem do meu lado ali me auxiliar lamentável isso aí lamentável é porque é difícil de governar assim quando tem esses poderes que de repente o poder claro esse ministro foi provocado o Supremo foi provocado por alguém que não concorda com esse piso salarial das enfermeiras técnicas de enfermagem auxiliar é difícil é difícil isso aí doutor mas estamos num país muito difícil muito difícil muito difícil muito difícil muito difícil quando nós gastamos milhões numa pandemia que eu não vou discutir aqui essa pandemia mas assim nós gastamos milhões do dinheiro da saúde pública deixando a margem deixando na beira da estrada gente que necessitava de auxílio tão imediato pacientes de câncer que não receberam tratamento adequado pacientes de câncer que não fizeram sua cirurgia pacientes de câncer que não receberam seu remédio pacientes com outras doenças pacientes com HIV que não receberam remédio adequado porque os recursos foram canalizados toda totalmente o grande o grande volume dele para atender essa pandemia essa pandemia essa pandemia que foi formada a partir de conceitos né e de conceitos onde se discutiu a pandemia a partir de deputados a partir de prefeitos a partir de políticos senadores a partir de senadores a partir de quem fez a gestão da pandemia no Brasil não foram os médicos não foram os médicos os médicos que aplaudiram essa gestão são médicos que tem Paulinho quando a gente diz que alguém tem um interesse que não é o principal a gente chama de conflito de interesse médicos com conflito de interesse são aqueles médicos que trabalham produzindo artigos para as casas farmacêuticas então nós tivemos uma pandemia que surrupiou o dinheiro da população entortou o orçamento e mesmo assim eu quero fazer um desafio aqui para que se faça per capita H1N1 foi um vírus com tanto provocou o SARS-CoV-1 assim como agora nós tivemos o SARS-CoV-2 que é uma síndrome de angústia respiratória lá no início e que também matou muita gente eu faço uma provocação que naquela doença que não se fez toda a campanha de usar máscaras não se fez toda a campanha de segregação não se fez campanha de lockdown não se tinha vacina tão imediatamente porque a vacina estava pronta quase junto com a doença então assim tudo isso tudo isso não e aqui eu não tenho os números mas eu quero provocar aqui quem faz ciência nesse país para que busque os números de óbitos per capita naquela época e os óbitos per capita nessa época porque a população mundial também mudou então tem uma relação per capita aí acho que nós tivemos agora uma condução que não foi a mais adequada valeu foi um prazer ter conversado contigo com o senhor contigo que eu posso pela amizade que eu tenho contigo meu amigo doutor Clayton Gonçalves a gente fica imensamente grato por o senhor ter se deslocado lá do hospital da sua residência e vir até aqui no estúdio para a gente bater esse papo isso aí a gente está sempre à sua disposição para eu espero que venha mais vezes que isso foi muito produtivo para nós esse bate-papo que a gente levou aqui eu estive aqui com o Paulinho o Paulinho é um amigo de longa data o Paulinho é um grande comunicador o campeão de audiência o Paulinho das quebradas o Paulinho das quebradas o Paulinho das quebradas campeão de audiência o Ibope tem batido sempre é o menino que mais comunica aqui na nossa região e o Rio Grande do Sul inteiro também tem hoje esse respeito eu na televisão não sou meio maneta ainda mas tudo bem porque a gente tem que se preocupar o senhor o senhor deu várias explicações de números aqui que foi fantástico esse programa eu recomendo para o pessoal gravar e guardar esse programa um abraço para todo esse pessoal e muito obrigado um abraço a todos e muito obrigado